Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional desmanchou o São Paulo no Morumbi. Impôs uma goleada por 1, 2, 3, 4, 5 a 1 e assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O Abel Braga pode até rechaçar esta ideia, mas com este resultado, com o futebol apresentado, futebol maiúsculo, um futebol de personalidade, um futebol adulto, o fato é que o Internacional se apresenta hoje como favorito ao título do Campeonato Brasileiro. E é com esse espírito que o Inter tem um granal pela frente no próximo domingo à tarde no Beira Rio. Neste vídeo, a gente analisa esta goleada, este chocolate colorado no até então líder São Paulo e as suas consequências. Eu rodo a vinheta e te convido para que você se inscreva no meu canal. Agradeço a sua inscrição no meu canal, se não fez ainda, faça agora. Este vídeo tem o patrocínio da One X Bet. A One X Bet é uma empresa global, um bookmaker de muita confiança, eu mesmo estou inscrito lá, estou registrado, que tem parceria com grandes equipes do futebol mundial, como o Liverpool, como o Chelsea, por exemplo, e que oferece ótimas oportunidades para você ganhar uma grana, um pagamento rápido, além, é claro, de ir lá se divertir e fazer a sua aposta, botar lá a sua confiança em resultados, não só no futebol como em muitas modalidades esportivas. One X Bet ou, em português, um X Bet. Vai lá, faz a inscrição, faz um depósito e aí tem uma promoção aqui no canal do Menegas. Você pode usar o meu código promocional pessoal, MENEGETI, com G-H-E-T-T-I, MENEGETI, e aí eu vou dobrar o seu depósito. Ou seja, se eu botar lá 50 pila, 50 reais, este primeiro depósito com o meu código promocional vira 100 reais, ou seja, dobra o valor. O One X Bet, o link está aqui, está aqui na descrição do meu vídeo, para que você clique, vá lá conhecer a One X Bet, faça a sua fezinha, faça a sua aposta, quem sabe você pode ganhar uma grana com pagamento muito rápido, uma empresa de muita confiança, como eu disse, eu mesmo estou inscrito lá e de vez em quando estou lá fazendo a minha fezinha na One X Bet. Olha só, o Internacional Imposto 5, 5 a 1 no São Paulo, foi um massacre vermelho no Morumbi. O Abel armou o seu time no seu esquema tradicional, no 4-1, 4-1, e logo aos sete minutos, Moisés cobrou uma foto pela esquerda, Cuesta fez 1 a 0, o Inter marcando alto, o Inter com personalidade, um Inter adulto, desfilando o seu futebol imponente no Morumbi. Aos 23, Caio fez 2 a 0, uma jogada que o Yuri Alberto lhe deu a assistência. O São Paulo descontou num gol acidental, aos 35, tem um pequeno vacilo na defesa do Inter, uma bola que o Cuesta iria afastar, ela acaba quicando num buraco do gramado, pega na sua canela, vai para escanteio, e no escanteio, o lance do peruposte, o Praxete chega um pouquinho atrasado, e o Luciano, depois que o jogador de São Paulo dá a casquinha, entra as costas do Lucas Ribeiro, um pouquinho na frente do Dourado, e descontou por 2 a 1, ficou uma impressão de que o São Paulo reagiria, mas o Inter sempre foi dono das ações. No segundo tempo, o Abel colocou o Peglow, e foi assertiva a alteração, ele acabou tirando o Caio Vidal, que já estava inclusive fora do Granal, porque tomou o terceiro cartão amarelo, o Caio Vidal que fez o segundo gol do Internacional, que fez um bom primeiro tempo, e aos 15 minutos, numa roubada de bola do Peglow, que o Dorado também estava ali apoiando, o Peglow conseguiu tomar a bola num bate-rebate, o Yuri Alberto, com precisão, fez o terceiro gol do Internacional, e ali o Inter começava a desmanchar o até então líder do Campeonato Brasileiro. Aos 20 minutos, com uma brilhante assistência do Peglow, e o Yuri Alberto faz o quarto gol colorado. E o Yuri Alberto foi, num lançamento do Patrick, marcar o quinto gol do Internacional, 5 a 1, fechando a goleada do Internacional, o Yuri Alberto foi o artilheiro do jogo, fez 3 gols. Eu disse pra você, quando o Internacional contratou esse jogador, que ele tinha algumas características, e especialmente a sua velocidade, que lembravam do grande atacante colorado, Nilmar. E continuo achando isso, o Yuri Alberto estracialhou a defesa do São Paulo, mas o Inter do Abel como um todo, um time jogando imponente, com personalidade, com organização, trucidou, amassou, massacrou o São Paulo do Fernando Diniz. Foi impressionante a superioridade colorada, desde os minutos iniciais da partida, o Internacional dando botes na marcação alta, às vezes subindo a marcação, às vezes recolhendo, o Internacional acertando muitos passos, o Moisés fazendo uma grande partida, o Praxedi sobrando em campo, Rodrigo Dourado tomando conta das ações defensivas. Olha, foi uma atuação impressionante. O Internacional pode até não gostar, mas o fato é que o Internacional se apresenta como o mais candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Se vai ganhar ou não, eu não sei, mas foi a sétima vitória do Internacional de Abel Braga no Campeonato Brasileiro, quebrando um recorde histórico do próprio clube. Sete vitórias consecutivas. E eu acho que mais importante do que isso, o Abel tem, nesta sua rápida passagem pelo Internacional, nesta sua gestão à frente do time, as quatro melhores atuações do Inter ao longo de todo o ano de 2020 e deste comecinho de 2021. Se não vejamos, contra o Atlético Mineiro, empate em 2x2, onde o Inter, lá no Mineirão, esteve muito, aliás, em BH, onde o Inter esteve muito mais próximo da vitória, um 2x2. A vitória sobre o Boca na Bombonera por 1x0. A vitória sobre o Palmeiras no Beira-Rio por 2x0. E agora a vitória sobre o time, que era o líder do Campeonato Brasileiro, por 5x1. O Inter chega à liderança do Campeonato Brasileiro com 59 pontos. Dois a mais que o São Paulo, que tem 57. O Atlético Mineiro tem 54. Flamengo, que tem 52, e Palmeiras, que tem 51, jogam amanhã. E o Grêmio ficou um pouco para trás, tem 51 pontos. Está 8 pontos distantes do Internacional, ainda que tenha um jogo a menos. E há um enfrentamento direto, um Grenal, no próximo domingo, no estádio Beira-Rio. Foi uma atuação impressionante. Eu até diria mais. Foi uma atuação emblemática e histórica, esta do Internacional dentro do Morumbi. O Internacional já é acostumado a derrotar o São Paulo em jogos emblemáticos. Foi assim em semifinal, em final de Libertadores, com os Sobres brilhando. Foi assim em semifinal, ainda que o Internacional não tenha vencido o jogo. Conseguiu a classificação em 2010 para depois ser campeão sobre os mexicanos do Chivas. Então o Internacional joga em casa no Morumbi. Não é sempre, mas o Inter se acostumou a grandes resultados, a feitos realmente impressionantes na casa do São Paulo. E este 5x1 entra para a história do São Paulo, negativamente, e do Internacional de forma muito saudável. Vamos a uma cotação individual. Lomba, intervenções seguras, sem culpa no gol, nota 6. Rodinei, uma ótima partida, nota 7. Lucas Ribeiro, um pouquinho atrasado no gol de São Paulo, fora da posição. Mas nota 7, fez uma baita partida. Cuesta marcou o primeiro gol, fez um bom jogo também, nota 7. Moisés, excelente pela lateral esquerda. Assistência para o 1x0, nota 8. Rodrigo Dourado, dono das ações do meio campo, partidaço do Rodrigo Dourado, muito fôlego, nota 9. Caio Vidal, fez um bom primeiro tempo, fez o 2x0, nota 7. Edenilson, nota 8. Ótima participação, ativo, ligado no jogo. Praxedes, também nota 8. Brilhante atuação do Praxedes, com personalidade, altivo, com segurança. Patrick, nota 8. Foi muito bem, assistência pra um dos gols do Yuri Alberto, pro último gol. E Yuri Alberto, nota 10. 10 gols, uma das maiores atuações de um centroavante do Internacional, de Yuri Alberto. 3 gols, contribuiu para desmanchar o adversário, o São Paulo. Bem, o Zé Gabriel entrou aos 26 segundos no tempo, nota 7. Foi bem seguro, entrou ali no lugar do Cuesta. Ali o Abel já pensava no Guernal e começava a preservar alguns jogadores importantes, pra evitar cartão ou lesão. O Johnny também entrou aos 26 minutos, nota 7. Uma partida do meio campo, com contenção, inteligente, sem se expor muito. O Leandro Fernandes, nota 5, atrapalhado, teve uma oportunidade, não conseguiu concluir. E o Peglow, assistência para o terceiro gol, assistência pro 4x1, entrou no intervalo da partida e vai ganhar nota 9. Gostei muito do garoto Peglow. Abel Braga, comandando um dos maiores jogos do Internacional na história, na participação do clube no Campeonato Brasileiro. nota 10 para o Abelão, que coloca o Inter como líder do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no meu canal, ativem as notificações, deixem um like. E não esqueça, One X Bet, vai ali na descrição do meu vídeo, tem o link, coloca o código promocional o meu pessoal, MENEGET, com G-H-E-T-T-I, e você dobra o valor da sua primeira aposta. Feitoria, gurizada. Vai um abraço.